Este motorista de caminhão disse que a lei do exame toxicológico foi bem-vinda. Vai tirando quem mexe com droga, que está mexendo com o trem ilícito das estradas, que é onde tem muito perigo de acidente. A lei do caminhoneiro, instituída em 2016, determina que os condutores das categorias C, D e E façam o exame toxicológico de larga janela nos casos de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação CNH. Alteração de categoria da CNH e renovação. Em 2017, a obrigatoriedade do exame toxicológico passou a vigorar também para os casos de admissão e desligamento de motoristas profissionais contratados no regime CLT. Este motorista falou que a lei é bem-vinda, mas poderia se estender a outras categorias. Deve-se estender esse exame para todas as categorias de habilitação e não só para o caminhoneiro. O laboratório São Sebastião de Bococa é credenciado ao DETRAN e realiza o exame toxicológico a partir de coleta de uma pequena amostra de cabelo. De 90 a 180 dias, por isso que pega um período maior. Em outros casos, pode ser colhida também uma amostra da unha. Unha somente em casos onde a pessoa tem aloprécia, que não tem a presença de pelos ou cabelos. Aí é feita uma autorização no laboratório que realiza o exame para estar fazendo a coleta de unha, porque a unha é menos tempo. As amostras são acondicionadas em kits apropriados e enviadas à toxicologia Pardini para análise em Belo Horizonte. Tem que ter o coletador e a testemunha e é lacrado na frente do paciente, o material sai daqui lacrado, chega no laboratório de apoio nosso lacrado e lá é retirado até fotos para que provar que o material lá chegou sem violação. As substâncias detectadas no exame toxicológico são maconha e derivados, cocaína, crack, merla, anfetaminas, rebites, metanfetaminas, êctase, opiáceos, heroína, morfina, codeína, entre outros. Videnciado junto ao Detran e na hora que já sai o resultado para mim, o Detran também já sai. O prazo para o exame ficar pronto é em média uma semana, a partir da data de recebimento da amostra na matriz em Belo Horizonte. Segundo o Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro, após um ano de vigência da lei, o resultado foi de uma queda de aproximadamente 30% no número de acidentes nas estradas. Eu acho muito importante. A gente até teve uma palestra do próprio laboratório que realiza o exame, dizendo que diminuiu bastante o número de acidentes em rodovias. Isso mostra que o exame é importante.